e aí salve galera beleza para quem não vai ser o som dele eu sou a suele esse é o canal casalzinho mais top do Brasil galera tamo junto hoje a gente vai reagir rap do Mihawk do Taqueiro e vamos reagir também ao rap do Naofumi do Bazzara Bazzara moleque doido são dois e um de respeito né deixa o seu like aí para fortalecer o canal compartilha com pelo menos dois amigos você vai ajudar muito galera segue a gente lá no Instagram para fortalecer nossa integra também beleza e se inscreve se ainda não for inscrito isso aí galera e galera mano ajuda a gente compartilhar esse vídeo o canal para todo mundo batendo 40 mil inscritos eu acho que vou picar o cabelo de branco vamos ver se der tudo certo então compartilha aí mano vamos fazer o geral aí então ativa os vídeos são para não perder nada que aqui é melhor que Netflix então bora para mais vídeo bora rap do Mihawk Mihawk, Mihawk, Mihawk amigo do Bart, Mihawk né em marcações afundando a coragem some e eu sentado em um trono observo de longe apavorados em pânico só de ouvir o nome esperava um bando mas é só um homem Nossa! Uou! Uou! Caraca! Essa luta deve ser da hora! Uou! Oh É que não me lembro de todos os vermes Eu tenho um trigo, eu sei tanto medo Tive um tejavol de louvor a eternidade Zoro me pede pra treinar Mas te digo que não vai ser fácil Tantos riscos na espada Deverá estar envergonhado Vamos ver o que o destino Tem de reservado Embarcações afundadas A coragem some E eu sentado em um trono Observo de longe Apavorados em pânico Só de ouvir o nome Esperavam um bando Mas é só um homem Caracas Caracas Somos espadas cheias para o sol Somos espadas cheias para o top Topo, topo, topo e topo Aaaaaaah Eu achei velho sensacional Porque velho No One Piece Eu sou o meu Hulk Eu só fico assim Olha o falcão Fico só Fiscalizando Enquanto minha tripulação Tá lá brigando Tá lá certinho Mas velho Esse rap eu acho que é um dos melhores do Taquero Eu também achei Eu achei que ficou muito top mesmo Essa parte agressiva Ficou muito top Porque já é um tipo assim Um vilão Eu acho que o personagem Combinou com a voz dele Também é E aquela parte que parece Ele usou brigando Deve ser bravo Deve ser muito bravo Um dia eu quero assistir essa lua E com vocês gente Vocês são zíper O que você achou? Eu achei muito da hora Como o David falou Eu acho que é um dos melhores do Taquero Mesmo Ficou muito da hora A gente reagiu a poucos raps Do Mihawk Do Mihawk E esse é o meu preferido De todos Topzera né Ficou muito da hora Como eu falei Parece que o personagem Sei lá Combinou com a voz dele Com o estilo que ele canta Então meu Ficou muito da hora Nossa gente Comenta também pra gente Um pouquinho O que você achou Sobre esse rap Verdade Comenta aí Então vamos para o próximo Bora Bora Bravão Bravão Caraca mano Galera Achei muito da hora Gostei demais do rap Bastara mandou mais Mandou mais Bastara mandou demais Eu achei E esse final Você tá adorando Esse final foi triunfal galera Mano Achei muito da hora Meu Eu acho que Nossa cara Ele só tá soltando um rap bom E eu não me lembro E eu não me lembro Se a gente já reage Mas acho que é a primeira vez Que a gente reage desse anime É como a gente reage É muito anime Três vídeos por dia Então acho que a gente tem Uns quinhentos e pouco Vídeos mais ou menos Se Depois eu vou dar uma pesquisada Certinho Mas eu acho que é a primeira vez Eu também acho que é a primeira vez Que a gente reage E ele parece um personagem Pra muito Nossa O refrão gente Eu adorei O refrão Sensacional né Muito da hora Nossa Quanto mais eu subo de nível Nossa Quanto mais eu subo de nível Quanto mais eu subo de nível É Mano Essa frase aí ficou boa Ficou boa Vou levar pra vida Vou colocar nos stories do WhatsApp É Então Comenta o que vocês acharam Se vocês assistiram esse anime E tal Se vocês sabiam um pouco da história E puderem resumir pra gente Nos comentários A gente agradece Beleza E é isso aí Comenta o que vocês acharam Do rap também A opinião de vocês É muito válida aqui Beleza E coloca aí Hashtag David cabelo branco 40k 40k Gente E se vocês chegaram até aqui Gostaram do vídeo Muito obrigado pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Então Até o próximo vídeo Tchau